fala galera beleza hoje eu vou te mostrar como você vai colocar o sim card o chip no seu samsung galaxy a 10 a 20 a 50 a 70 qualquer essa linha primeiro pela lateral você vai procurar um buraquinho pra poder abrir que é onde a gaveta que você vai armazenar o sim card o chip na lateral eu já encontrei do a 20 tem o sim card um o dois eo sd card com o cartão de memória o cartão de memória sempre maior agora no chip eu vou cortar o nano sim card que é o menor de todos está e é muito importante você sempre encaixar o sim card um o sim card que você vai utilizar o chip da operadora então o chip que você vai usar a internet é o chip um aonde eu coloquei o primeiro o segundo e o terceiro é o cartão de memória e agora eu vou ligar feito isso a internet vai pegar 4g e vai funcionar tudo ok o segundo chip você coloca como auxiliar se inscreve no canal deixa seu like qualquer dúvida beleza e até o próximo vídeo